No palco, Nana Reis e a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Juntos, eles cantam e tocam canções de carnaval de Valdemar Henrique, em homenagem ao aniversário de 110 anos do maestro. O Valdemar Henrique, eu acho que a coisa mais especial na obra dele, foi que ele achou uma voz, ele achou uma voz para ele, ele não tentou escrever como Mozart, como Haydn, ele achou a voz dele, a voz dele é essa cultura amazônica, é o lendário, e com isso foi o caminho para o sucesso dele como compositor. Nana Reis cresceu ouvindo as canções de Valdemar Henrique. Uma das influências foi o pai, o compositor Alfredo Reis, que já foi diretor do teatro experimental que leva o nome do maestro. Valdemar gostava de escrever cartas, uma delas enviada a Alfredo. O contato que eu tive pela primeira vez com o Valdemar foi no Quem São Eles, na aula dos compositores do Quem São. E quando eu fui ser diretor do teatro experimental do Pará, Valdemar Henrique, no terceiro dia da minha administração, ele me mandou uma carta, que é essa aqui. Eu guardo com muito carinho isso aqui. O Valdemar era um cara muito meigo, muito sincero, muito simples, um sorriso fantástico. Nana, de tanto acompanhar a admiração do pai pelo trabalho de Valdemar, acabou introduzindo algumas músicas do maestro no repertório. Recentemente no Terro Aparal também cantei, Valdemar Henrique, cantei a Cobra Grande, num evento que a gente fez ano passado do aniversário do teatro, também com arranjos jazzísticos super interessantes. Galera que vem assistir, galera que é da minha idade, vai passando gerações e a música fica, a herança que fica, né? E tem gente bem nova cantando as músicas de Valdemar. Aqui nesta escola particular do bairro da Marambaia, em Belém, as crianças aprendem as canções do maestro Valdemar Henrique desde cedo. Uma delas virou até hino da escola. A canção Boi Bumbá tem uma coreografia toda especial. Na escola, as crianças também aprendem a tocar as canções de Valdemar Henrique. Na aula de flauta, o desafio é executar com perfeição a canção, ou o irapuru. Eu aprendi aos poucos. Algumas pessoas foram me ajudando, os meus colegas também. Foi assim. Desde o maternal que eu toco nas festas juninas, sempre a escola homenageia o Valdemar Henrique. O Valdemar conseguiu, em todos os elementos, botar isso através da música. Quando ele canta o irapuru, que é o pássaro, quando ele canta o tambatajá, que é a planta, quando ele canta o boi bumbá, são riquezas que vêm da cultura, até também do Nordeste. Então, ele é um maestro que tem peso por toda essa regionalização. Então, eu digo que ele se encaixou com todos os elementos dentro da proposta pedagógica da escola.